Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, aleluia Jesus, estou muito feliz irmãos porque Jesus ele é lindo e ele é maravilhoso foi pedido oração aqui para uma tia minha que para os médicos, para a família era caso encerrado, câncer no intestino e ela passou por cirurgia e hoje para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus, ela esteve ali conosco como santo e pelo que ela passou a família contando irmão é só um milagre, porque a gente depois dos 40 é só a graça de Deus, porque quando a gente é jovem é tão maravilhoso, você acha que você nunca vai ficar cego, você acha que você nunca vai sentir dor e depois dos 40 começa e ela está com, eu creio que há uns 58 anos, isso irmãos é para a glória de Deus, porque a morte, o câncer, a AIDS, todo tipo de enfermidade ele não escolhe posição social, cor e dados, raça, ele está aí, porque é o inimigo que traz todo tipo de mal para nossas vidas e quando Deus permite que algo aconteça em sua vida, na minha vida, é para que o nome do Senhor seja exaltado, como a irmã disse, nós temos que abrir a boca e testificar o que Deus faz na nossa vida todos os dias, porque só de deitar e acordar respirando é um milagre, e eu agradeço a Deus muito pela vida da minha tia que esteve ali conosco, ela ainda está um pouco fraca, mas ela está bem melhor e eu agradeço a Deus e a todos os irmãos que oraram por ela, porque Deus irmão, Ele está aqui para ouvir a nossa oração, porque Ele diz assim na tua palavra, orar sem cessar, por que orar sem cessar irmãos? Porque quando nós estamos dormindo, Deus está nos guardando, mas o inimigo da nossa alma também está armando a cilada para o dia, e se nós não estiver coberto de oração, nós estamos sujeitos a cair nas artimanhas de Satanás, porque o Salmo 91, Ele diz, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido, somente com teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios, o ímpio irmão é todo aquele que não crê em Deus, que faz a vontade do inimigo, porque Ele está aqui usando as pessoas para nos maltratar, para nos humilhar, e às vezes nós caímos na cilada, em vez de trovar o nosso joelho e orar, para Deus fazer maravilhas e prodígio na nossa vida e na nossa família, e eu agradeço a Deus por esta oportunidade.